O próximo projeto vem do Rio Grande do Sul. Nós vamos conhecer a TechTrap, um mecanismo inovador para combater a mosca da fruta. Então, com vocês, Alana Decarli. Sucesso! Olá, eu me chamo Alana, sou bolsista do projeto e founder da Agritê, uma startup que busca desenvolver soluções tecnológicas para a fruticultura. O primeiro produto que está sendo desenvolvido se chama de TechTrap e é uma armadilha automatizada para realizar o monitoramento da mosca das frutas. Uma das principais pragas mundiais da fruticultura é a mosca das frutas. Quando ela não é identificada de forma rápida e precisa, compromete até 100% da produção dos agricultores. Isso nos causa enormes prejuízos econômicos. Somente no mercado de exportação brasileiro perdemos de 120 a 200 milhões de dólares anuais. Também sofremos com os impactos ambientais devido à aplicação excessiva de inseticidas. E existem barreiras comerciais, pois muitos países negam o recebimento de frutas que foram atacadas pela mosca e que contenham resquícios dos inseticidas aplicados. Para tais problemas, a TechTrap é a solução. Uma armadilha que fará o monitoramento diário do inseto praga no campo, utilizando a inteligência artificial na identificação e quando for identificada a mosca na propriedade, um alerta vai ser emitido para o celular do produtor. Nossa solução tem grande potencial para ser escalável, visto o nosso grande potencial de mercado, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil. Buscamos atingir principalmente produtores, cooperativas, associações e técnicos agrícolas, que trabalhem especialmente com frutas de caroço, uva de mesa, citros e maçã. O nosso modelo de negócio é B2B e contamos com planos de assinatura. Ele pode ser sazonal, anual ou um plano contínuo, visando o longo prazo. Cada produtor vai ter o seu plano de acordo com o tamanho da sua propriedade. A TechTrap encontra grandes vantagens competitivas. Hoje só existe o sistema convencional, realizado por produtores junto à organização. para os pagãos públicos. É um trabalho muito oneroso, totalmente manual, impreciso e demorado. Vamos agilizar todo o processo por meio da automação, mapear a área e ter uma eficiência imediata na sustentabilidade. Preciso que passe. Validamos a solução a campo em uma propriedade de pêssego neste ano, porque buscamos iniciar as vendas no próximo ano. Já nos vemos como solução e referência em monitoramento das moscas das frutas no ano de 2025. Para isso, contamos com um time multidisciplinar, com pessoas da área de negócio, tecnologia e agro. Muito obrigada pela atenção e fico com o convite. Quem quer ser nosso parceiro? Quem quer auxiliar a AgriT a ter um país livre de moscas das frutas? Obrigada. Com certeza, um projeto muito importante até para a exportação das nossas frutas. A professora Chana vai sortear uma armadilha? Armadilha, não. Não, não. Não é o caso. Obrigado. Vamos ver quem alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, algo a destacar do projeto. Bom dia. Parabéns, Alana, pela apresentação. A dúvida é a seguinte. Para o produtor, vocês conseguem mensurar qual é o ganho que ele tem? Seja de gastar menos inseticida ou de poder destravar a venda para determinados países que têm esse bloqueio? Você consegue dimensionar para na hora de vender, falar, você já vai ganhar isso, isso e isso? Sim, com certeza. Porque nós conseguimos reduzir muitas aplicações. Geralmente, eles podem aplicar até nove aplicações. A gente consegue reduzir pela metade, ainda produzindo artesanalmente. Então, tendo um impacto tanto econômico, reduzindo pela metade os custos. E ele consegue ter essa margem para comprar o nosso produto, a nossa assinatura, né? E também o impacto social, que ele não vai estar mais aplicando tanto inseticida pela sua saúde. Os países que compram, o Chile, por exemplo, é um país que nega o recebimento. E tem diversas regiões investindo em ser regiões livres de mosca das frutas, exatamente por conta dessas barreiras sanitárias. O mapeamento que a gente tem hoje, o monitoramento, é feito manualmente. E a precisão, então, é semanal, porque precisa ir até o laboratório para a identificação. E aí, se consegue regional. Ah, tem mosca na região. A gente consegue levar para a propriedade e a gente consegue dizer em que ponto da propriedade a mosca está entrando. E aí, a gente consegue também fazer esse mapeamento regional à medida que a gente consiga ter mais clientes. A nossa... A gente vislumbra agora começar com a associação. Então, para que naquele perímetro da região de Pinto Bandeira, que é importante para o produtor de pêssego, a gente consiga iniciar esse mapeamento regional. E também em nível de propriedade. Muito bom, hein? Parabéns. E vocês também conseguem provar com a redução de defensivos agrícolas, né? Se gerar economia, já é bem significativo o resultado. Não só financeiro, mas também para o meio ambiente e tudo mais. E isso passa a ser importante até para governos apoiarem vocês, prefeituras, municípios e tal. Eu não entendi como que fica a coleta dos dados. Tá. Aqui, então, a gente tem um sistema. É importante dizer que esse sistema já tem patente depositada. Essa é uma das nossas diferenciais. O outro, que na região que a gente atua, o IFRS tem bastante penetração, seja pelos regressos, seja por confiabilidade, né? Do trabalho realizado desde os anos 60. Então, o que acontece? Aqui na armadilha, depois eu posso mostrar mais perto, mas a gente tem o atrativo, que ele fica até essa parte. E aí, as moscas entram aqui por baixo, né? Essa é uma armadilha de mercado. E aí, ela vai no atrativo e se afoga. Nós temos aqui dentro uma grelha que, então, quando nós acionamos as fotos, pode ser de duas a quatro vezes por dia, dependendo das condições. Então, essa grelha, ela sobe e aí escoa o líquido atrativo. E aí, aqui, então, nós temos dispositivos que vão fazer uma foto. E a partir dessa foto, a gente vai ter o reconhecimento de imagem. Ok, obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Só tirar uma dúvida. Ele faz o reconhecimento. É conectado ou é offline? Eu levo o dispositivo para depois... Sim, os testes que a gente fez até agora, a gente conecta com o chip. Aqui também a gente tem embarcado o chip 3G. Mas também ela poderia conectar o Wi-Fi ou uma outra opção em lugares que não tem conectividade. Seria passar algumas vezes por dia e aí conectar com o celular e passar para o celular e do celular passar para a nuvem. Esse processamento, ele é todo online. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns, Shana, Alana, ao Tech Trap. Obrigada. Obrigada.